Calma, calma aí não Vem um em cima aqui Pega ele Valeu Valeu, pega de novo Calma É bebê, isso aí Ô Júlio, não vai botar bebê pra cima mais não Tá nele Eu tô nem vendo Foi bom Tá sobrando aqui Volta, Matheus Ô Matheus Tu é atrás, porra Ô Matheus, não quero você lá em cima, Matheus Ó pra Antônio, tá Oi, Davi Vai pra dentro da área Ele, aquele ali, o zagueiro ali também tá bonzinho É, Itamar Ele só anda assim Ei, Matheus Ei, Matheus Aqui, Matheus Bora, Hugo Valeu, Hugo Aí, ó Ei, Itamar Vem mais pra próxima aqui do jogador deles aí Marca esse jogador deles aí, Itamar Aí, os dois Marca por trás, ei O três orienta a marcar por trás Ele marca por aqui Tá que não, é por trás deles, tá que não Ô Matheus É por trás, não pela frente, mano Ô Júlio, eu tô ligado Ele é primo de seu pop Que joga mais nós É Isso tá forte Tô ligado agora Seu pop é... Vai embora, bebê Vai, Artur Vai, Artur É, não, viu, Artur, isso Vai, Artur Vai embora Bora, Artur, vai Bora, Hugo Pega a bola Valeu, Hugo Cabeça, cabeça, Artur Cabeça Cabeça, Artur Não, não faz isso, não Vem lá Calma, Matheus Calma Isso É, perda Oxe Ah, o pequenininho Sim, calé, parede de calé Cabeça É, vi, pô Filho, já dá conta Tá, vi Não Não Cura Cura Pra não tocar essa bola aí atrás Cuidado aí Não tem esses meninos Bota a bola no chão É, barraga, sal Eu tô falando pra ele É, com dois, moço Homem Homem tá sem aguentar respirar Cê tá, ô Gritado Tá, jure Tá faltando um aqui Pra pegar a bola Bora, Hugo, chuta pra frente É, solo Pra frente, Hugo É, Hugo Bora, Hugo Não aguenta, não Não aguenta, não Não adianta estar indo pra bola Cês tem que falar O cara que bate bem na bola Mas aí vai aprendendo também, bicho Não, mas treino, treino faz Boa, zagueiro Vai dar o ouro Pega essa bola Bora, Artur Vai deixar, Artur Vai deixar, meu zagueiro Cê, bola nossa Vem atenção, zagueiro Sabe tua coisa Não bota na bola É, macho Chuta essa bola aqui Deixa a bola Deixa a bola Chuta essa bola Vai pra lá Pega Ô, velho Cai um pouquinho É, Hugo Vai pro cá, Hugo Vai, Hugo Valeu Olha a situação Geralmente, tu É As costas, zagueiro Não, zagueiro As costas E é, macho Mata, lança Aê, bebê Aí é sua Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Vai, velho Que é sua Não Ele corta Ele corta É, mano Bateu na bola Bateu na bola Matheus Dá um bicão aí pra frente Aí o cara tem força O baba foi bom Porque é menino Ele vai chorar De nada Tem uma bola Tem uma bola Bora, velho Bora, velho Vai, bora Leva Isso Dá uma bola, bebê Vai, toca no Davi Nós Não, só o bolo Bateu na área Bateu na área Bateu na área Na área, né Ê Ê Bateu na hora Bateu É, bebê Bateu na bola É, bebê É, bebê Bateu na bola Bateu, bebê Bateu direto Bateu direto, bebê Bateu na pita Bateu direto, bebê Ei, você tá cruzado Vamos cruzado Calma